Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, meus filhos todos bagunçados, eu tava editando vídeo agora e vi que não fiz a entrada desse vídeo Porque esse vídeo eu gravei no dia que eu cheguei, foi no dia que eu cheguei que eu tava jogando as bolsas, as malas, tudo mais Minha mãe liberou um espaço aqui no guarda-roupa pra mim colocar minhas roupas e aí eu comecei a gravar pra vocês, tá? E aí, a bagunça é criança gente, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Nesse vídeo, daí eu vou seguir adiante dos próximos dias Enfim, vou gravando aí um vlog pra vocês, tá bom? Mas vim aqui só falar com vocês, só fazer a entrada, né? Pra não ficar o vídeo sem entrada E eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então não esquece de deixar o like, que é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando, né? Eu aqui em São Paulo, se inscrevam no canal se for novo, tá? Me sigam no Instagram, faço palhaçada lá todo santo dia, tá? Bora começar o vídeo Gente, tô aqui no quarto da minha mãe, ela tá tudo rindo, né? Ela tá gravando aí, ela me mata Tava organizando aqui, achei um lugar pra colocar minhas coisas, porque, gente, eu fico agoniada com bagunça, tá? Isso é Melinda, tá toando banho Eu fico agoniada com bagunça, tipo assim, bagunça não, tava organizado na mala, mas... E depois que eu tirei da mala, eu vi, gente, realmente exagerei Exagerei demais, meu Deus do céu Mas, tipo assim, eu trouxe pra prevenir também, se eu fizer divulgação, mas eu trouxe muita roupa, mas tá bom, tá ótimo E... Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Arranjou um cantinho aqui no guarda-roupa pra mim Tem uma cômoda aqui, que ela arranjou um cantinho que eu colocou aqui as coisas dos meninos E eu vou mostrar pra vocês a buchudinha Guarda-roupa da minha mãe, aí eu peguei esse lugar aqui, ó Gente, olha isso Essas calças aqui é da minha mãe Aí essa é a blusa de vambasta, aqui tá minhas bolsas, ó, três bolsas Tudo isso aqui é jeans, por isso que passou, gente, deu 390 reais a mala, vocês acreditam? Meu Deus do céu Aí, ó, tudo isso aqui é jeans, calça, tudo Aqui estão meus absorventes, né, que tá tudo separadinho Óculos, as minhas coisinhas aqui Aí aqui tem os pijamas, calcinha, biquíni, sutiã, short de usar em casa Blusa, tanto nova como de usar em casa, que eu coloquei assim Aí dos meninos não compram aqui Porque eu já arranjou um cesto pra mim de roupa Aí aqui, ó Deixa eu puxar aqui As coisas dos meninos, ó Aqui é uma cômoda, sabe? Uma cômoda não, um rack, sei lá É uma cômoda, é uma cômoda Aí eu coloquei aqui as roupas de KM, ó, as novas Aqui de usar em casa e pijama As fraldas aqui E aqui as de vão baixo Pijama, pijama novas E aqui coisa de usar em casa, sabe? Aí ficou assim, ó Aí, gente, a minha mala, ó Tá vazia, tudo vaziazinha Aí aqui ficou os meus sapatos, sandália dos meninos Tudo só sapato e sandália Tipo, ficou na sapateira, sabe? Aí eu vou deixar guardada aqui E quando precisar é só tirar e pegar, né? E aqui ficou as calcinhas de cueca das crianças Deixa eu abrir pra vocês verem Aqui as calcinhas de KM Todas as calcinhas Aí aqui eu deixei coelho e fralda Leia, lacinho Prêmio, tipo, os dois Perfume Aí aqui ficou os lacinhos Negocinho aqui dentro Tá as cuecas de vambar Só cueca lá dentro, sabe? E ficou assim, gente Segundo dia aqui na casa da minha mãe Acabei de acordar Fiz no mini skincare aqui Lavei meu roxo, ó Só pentei os cílios, ó Já troquei de roupa Já escovei o dente As crianças ainda estão dormindo, ó Tá dormindo aqui Abaixo tá dormindo aqui No colchão E derramou uma madeira aqui Com o resto do mingau O mingau que dei pra ela E a mãe tá lá pra fazer Bom dia, tia Bom dia Bom dia E esse povo lindo Bom dia, gente Bom dia Bom dia Pôr do canal de Itamire Bom dia Bom dia, Ceci 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Mãe Bom dia Bom dia Ii, tá acordando ainda Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Repita Repita, repita. Tudo assim, senhor. Ela tá morrendo perto do seu filho. E aí? Só que ela dá. Ihhhh! Crue! Vou tomar café. Vai, tchau! Tchau, tchau! Vai, mamãe, vai, mamãe, vai, Manu, 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 chão, 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 vai, vai. Vai, 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 uh, uh, uh. Ó quem chegou aqui. Oi, tia! Já me abraçou, né? Fez surpresa pra mim, não foi? Eu tava lá no quarto editando o vídeo, mas é que gravou. Oi, tia, também chegou aqui, né, meu amor? E olha ali a reca, gente. Eu vou já arrumar aqui. Já arrumei o quarto ali, aí vou dar uma varrida aqui. Que é isso, hein? Pegue criança, viu? Não é pouca, não. Gente, toma aqui esse time de jogo do Brasil. Eu não posso sair de tempo aqui, não. É o que, amiga? Vamos gritar! Fala em foto! Fala em foto! Fala em foto! É gol, Brasil! Já fez quatro gols! Fala! Gol! Gol! É gol! Você vai passar al� rei na ordem. Não vai passar filha na deórsia. Ai, vai passar lá. Essa graça! A gente vai passar al� refila! Viola! Olha, olha! Está agora! É smiling! O terceiro dia aqui na casa da mami. Estamos indo agora novamente. No outro vídeo eu pusei, né? Falando que a gente tava ali no mercado. Hoje é o dia da fruta, né, Mara? É. Fruta, verduras e legumes. Frutas, verduras e legumes! Aí tá indo eu, Maísa Dê oi, Maísa Dê oi, Má Dê oi, Má Dê oi, Má, dois Oi, Má Gente, estamos em nós Vamos devagar, viu? Vamos devagar que eu tô dois filhos pra criar e um marido em casa me esperando E a gente tá indo lá Pra ser lá da casa de pai A gente tá indo lá no mercado comprar as coisinhas que tá faltando Falta não, porque hoje é dia da fruta e verdura Como ela falou, a gente vai aproveitar, né? Vamos comprar As crianças ficam em casa, a Melinda ficou dormindo No time, vai dormir E é isso, partiu? Partiu, galera? Partiu, Caio Não se esquece de deixar o Like Se inscrever no Canal Ativar o Sininho Um beijo e Tchau Tá um tempinho em mão de chuva Olha pra lá, chuvinha Olha a lombada, Maara, olha a pontinha Olha a fusquinha, Maia, nunca vi Olha a fusquinha, nunca mais chavei do fusquinha Olha aí, eu tô chorando Maia, olha os buracos Maiara Ei, você aqui lembra, Maísa, que era tudo lama? A gente ia pra escola, botava uma sacola no pé Sacola no pé Ai, tu acha que me empurrar? Acho que você quem é? Olha a lombada, Maa Oma, 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 oma É, tá, eu soltar, tá? Acumulando essa curva aqui, que fala? Balão Balão, é o balão Olha os cabelos na chuva, olha os cabelos na chuva Bora Ui, no crachá No trabalho, ela chegou no trabalho e ficou Você nem lê como é natural? Posso molhar Olha a chuva Corre, menina A chuva A gente vai derreter A gente é de açúcar Ai, meu Deus do céu Meu cabelo vai ficar perdendo só aqui? Ah, botox Tomeu, né? Chegamos A gente procurou no Maiara, cadê o Maiara? A Maiara já sumiu Ah, não, ela tá ali, é aquela ali? É, não, menina Lá, olha Ah, lá A gente já sentiu no banheiro, gente Porque a gente viu o outro, ela já veio no banheiro, né? Vamos pegar uma bananinha, ó Que Cecília gosta, hein, tá? E aí, vai, Maísa Só que aí, tem Dá, minha filha, uma hora já, ela não abre essa sacola Maísa, né? Todou na sua cara, velho Puxa, peraí 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 Para deixar a bolsa ali, com o dinheiro, com a habilitação, com o celular, com tudo Pega lá a bolsa dela Maísa, eu disse que ia botar mais banana, não, Maísa? Deixa essa pra eu Não, bota, só que a bananinha tava aí Mas você ia abrir de novo Essa já tá muito grande, enorme Fogo, vou levar Olha, lembra do nosso campeão Que mentira Hoje é o dia da fruta aqui, ó, tá até baratinho mesmo as frutas Me perdi das meninas O carro tá lindo Gente, um morango, 2,99 Eu pago um morango desse aqui com menos 15 reais E eu procurando vocês Para lá, é 15 reais Na promoção Pega a forca hoje aqui Dois reais, gente Dois 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 reais Três reais Três reais Três reais É três Fala dois, 99 Tira o 99 e bota dois É pra chamar atenção É três reais Três reais Continuamos aqui Baía Cebola Eu comprei cebola, não? Ah, pô, Mayara Tira a foto dentro do mercado Eu sou, eu sou blogueira Tem que entender que eu gravo tudo Tá aqui Eu sem querer Me apaixonei Já misturamos tudo aqui Vai, Mayara Vai, Mayara Vai, Mayara Cole, Mayara Só se for no Mayara Agora, imagina Pena-feira Ah, eu ainda vou pegar Muita fruta ainda Ela pegou as mangas Nem escolheu as mangas Palmer Hã? É Palmer Sim, mas você nem escolheu Se tá bom ou não Você só tava pegando Fazer o que, né? É a vida Estamos no caixa Aqui agora Vou passar Opa, opa Mas eu vou E vai pagar vocês? Pra raspar Periquita E arar Partiu Casa Chega de gastar dinheiro Mas cadê Mayara? Ficou presa no trânsito Eu não sei andar de carro aqui De carrinho Aqui em São Paulo, gente Eu não ando lá em Rio Grande do Norte Andei te conheço, querido Ai, gente Minha infância Mãe disse que fazia pra ela estar comigo aqui Ou Quer dizer, comigo na barriga, né? Na barriga dela Eu não sei andar Eu lembro quando a gente já morria de medo, gente Desse postinho Quando a mãe chegava aqui É A desse ganhada Entrava aqui, ó O portão Barrom aqui, ó Eu não sei andar, Mayara Vai Quer dizer, olha Olha a merda Mayara, você tá no meio da rua Mayara Meu Deus Eu nem conheço vocês Quem são vocês? Meu Deus Quem são essas doidas? Gente Quem são vocês? Quem são vocês? Quem é vocês? Ai, merda Ai, merda Fica no porta-mola Fica no porta-mola aqui Já viu Ali também os outros Mas eu coloco isso direito, Marisa Meu morango, má Eu não peguei não Mas quer ver ela rasgar? Quer ver ela rasgar? Esse carrinho não tem freio Lá de Rio Grande do Norte tem Então vai lá no Mercado do Norte comprar, então Lá no Rio Grande do Norte Não tem... Ai, o daqui é que tá latina É esse carro que tá latina É de alarma, né? Falei latina Dinheiro também, dinheiro Opa Nossa Aúbe chega pra ver Ok, né Gabi Gabi ali Eu quero lá Gabi Mas eles vão pegar Kelly Eu vou ali, vou ali, vou ali Ali, ali, ali Fazer o que? Fazer o que, mano? Quebrou Vai pegar meu carro, Mara Vê se fechou Oba É mal, vai fazer tudo Só? Agora eu vou na frente Você vai atrás Olha a curma do peixe Vocês sugerem Vou levar Vou roubar Olha Tô roubando o carro de uma ara Será? Tu vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Vou ali, vou ali Vou ali Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que, Mara? Ali Ali, Ali Vai pegar o que? Olha como você sai do meu carro Mayara Vamos ao pé? Mayara Como é que você sai? É o que? Dirigindo Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Parou Oh, 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 oh Mayara Saindo pinho Mayara E eu Vai apitar Vai apitar O meu apita O meu apita O meu apita O seu apita Não você bateu Mas a gente não apita Oi, mãe Que linda você tá Quem deu banho em você? Quem foi? Foi vovó Foi tu? Foi, mãe Foi, vovó? Foi? E quem puteu seu cabelo Foi quem? Quem puteu seu cabelo? Meu cabelo Minha avó Foi minha avó Mentira, fui eu Vai, vai tirar Vai, tchau Ei, bota minha filha não trabalhar não 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 trabalha de pequena Porque você é filho e tá minha Corre, mãe Corre, mãe Corre, mãe Corre, mãe Vai Vai Para, Maísa Lerga É não Não, meu filho Tô bem só Diga, sai Fala, sai Sobe Sobe Já vai, mãe? Já vou, mãe Já vou Por quê? Vai fazer o quê, mãe? Vou ali Gente, já tomei banho Toda noite Ó Montei essa roupa aqui Os bilhões da mão com a mamãe Eu já tomei louco Que o filhão pra Mayara A gente chegou no mercado É o filhão pra Mayara Porque a casa dela tá em construção Aí Alagou lá Porque é descida, sabe? Tão ajeitando lá ainda Só que não fizeram a vala Aí alagou Aí eu corri lá na casa dela Ajudar ela Olha o filhão Aí eu cheguei há pouco tempo Aí já fui direto tomar banho Já vesti o pijama já Já é nove horas? Vai dar, né? Oito e quarenta Oito e quarenta Aí eu peguei Já vesti o pijama Aí tá aí Depois quando der banho Eu vou vestir também E vou abaixar Não, tá aqui brincando Mas vou abaixar Mas eu tô ali Editando vídeo Ela tá ali E as crias ali As peças boas Boa, Cunha? Ah, mas as peças raras Nem faz Vou elogiar Vou elogiar Só ver se ela tá sem celular Vou dar o tablet A ela Mas ela tá assistindo Tá quietinha, né? É o que importa É o que importa Quando ela estiver quieta Tá ali Se ela pedir Eu dou o celular É como assim, ó Um brincando Um tá assistindo Na televisão E ela tá no celular Quando o celular Tá tudo brigando, né? Vai com o santo Mas elas brincaram Aí eu tava editando vídeo também Por isso que a gente tá aqui Sentado aqui A gente tá trabalhando E minha mãe Tainara Tá aqui na cozinha Que medo Não, Tabiris Não, para Oi, Caio Oi, Tainara Oi, mãe Ei De novo Tô aqui fazendo Repolho Olha, a pera é que eu não gosto Bom dia, gente Hoje é o É o terceiro dia Ou o quarto? Tá Terceiro? Quarto Eu cheguei domingo Hoje é quarta Domingo Segunda, terça É quarta Três dias Não, quatro com o rio Que eu cheguei, né? Domingo É três e quatro, Maísa É quatro, né? Sei lá Você tem um dia Mas até aqui Acabei com uma café Mas até aqui Mãe tá aqui fazendo Cafézinho, né, mãe? Eu já tomei café Mas ela tá tomando café Mas é na vassoura É, ela não sai na vassoura É porque Não, eu tirei ela É porque Não é porque eu saio na vassoura É porque Eu fui unir na casa É, minha Nem areia tem Eu falei de igual a mãe Nem areia tem Mas areia comigo é? É Mas enfim Tubarão Te amo Falcão Te amo LK Oh, 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 oh A galinha é Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Eu mesmo Fidar na vida Tirar esse fisioma Abaixo do meu café Tá lindo também Fui na vida Fui na vida Que eu fiz você linda Não linda A gente nasceu linda Não herdeira, minha filha Tchau 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 E na frente de casa, ó. Chegamos do mercado mais uma vez. Ó, a Maiara, as meninas. Gente, que hora é mais? É das 7 horas, né? Olha como tá aqui ainda. 6 e meia. 6 e meia já. 6 e meia lá tá noite. Faz tempo. Aí as crianças tá ali. Eu vou acordar... Taeme, esqueci. Vou acordar Taeme agora. Que Taeme era pra acordar. Taeme era pra ter acordado. 10 e 2 horas, Taeme tá dormindo. Aí se a pessoa não acordar, ela não acorda não. Ela puxou a quem? Eu não sou a mãe também, né? Porque a mim não. Que eu não sou do minha, ó. O pai dela. E a tia. A Maiara, eu tava apontando pra Maiara. É, a tia dela. Eu acordou dia 6 horas pra trabalhar. Uma coisa do ódio, meu avô. E é isso, gente. Agora eu vou guardar aqui o resto das coisas. Pode levantar vocês também. Vem lá ajudar, né? Fazer as coisas e tal e tal. É porque tem frio. Lá pra Maiara jantar, gente. Oi. É, vá. Olha. Lá em casa, eu ainda estou jantando. 7 horas. Tem como jantar 7 horas assim? De dia? Bora lá na padaria? A gente vai tudo lá em Maiara. Vai nesse carro. Porque é bem ali, né? Em cima. Vai tudinho dentro do carro. Como? Não sei. Mas nós vai. Não sei. Eu sei que a gente vai. Partiu. Gente, viemos aqui jantar em Maiara. Oi, mãe. Jantinha, festa com o Maiara. Tô de folga hoje. Hoje eu tô de folga. Tô de folga porque quer. Mas é porque a gente vai cozinhar. Ela fala o quê? Hoje eu tô de folga. Hoje eu tô de folga. Hoje eu tô de folga. Ei, 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 ei. Maiara, eu tô de folga. Maiara, não deixei a gente nem fazer comida. Não, eu vou lavar a louça. Jantar em Maiara. Gente, quando eu começo a lavar a louça dela, ela fala. Deixa minha louça aí pra não deixar ser bem. Tudo que é mentira. Ela quer que a gente deixe a louça dela um brinco. Porque não brinca assim, brilho, brilho, entendeu? Ela não quer que deixe limpa. Ela quer que deixe brilhando. E aí não é comigo. Você sabe o meu refrigerante? Vocês, filha? Só eu que não bebo nessa família. Graças a Deus. Graças a Deus, sim. Que bom, né? Eu não bebo. Nós vem e você ora por nós. Que Deus te consiga você. Amei. Minha filha tá chorando. Jantinha aqui na casa da mana. O que é isso? Feita por ela. O que é isso? É, vai. E vai. No chão. Desceu. Subiu. Levantou. Agachou. Vai, vai. Feita pela mana. Feijãozinho, arrozinho, batatinha, uma verdurinha. E suco. Agora a gente vai com... Levantou. A gente vai o que? Com... Levantou. É o que? Com... Levantou. 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 Música Música Já chegamos em casa, já tomei boi, já to no pijama já E as crianças estão aqui ó, já para dormir Melinda já dormiu Maisa tá ali gravando também Gente, não esqueça de ir lá no canal dela Hoje ela gravou um bocado Maisa Silva O link está na descrição Olha o cabelo que eu acabei de tomar banho E as crianças tá aqui ó Aí meu baixo tá aqui ó, tomou boi já Lá o homem, tá ele, Léo Léo toma boi, mas tem que ficar sem camisa gente Pode estar o frio que for E Cecília que vai tomar banho ainda Bora Cecília tomar banho Cecília Cecília Sai daí pelo amor de Deus, derrubar a televisão Gente é porque a mamãe vai ter que colocar a televisão aqui Sabe que ela era aqui Aí trocou a televisão e deixou aqui Não colocou, aí tá esperando pra colocar Aí tá na cadeira por enquanto Bora E gente eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá, eu espero que vocês tenham gostado Agora eu vou cuidar Colocar as crianças pra dormir Eu acho que já é umas 12 horas da noite Se não for mais Eu vou E vou dormir Tá, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom, e é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau